Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer esse puxa saco com garrafa pet. Vamos fazer essa linda boneca na garrafa. Espero que vocês gostem e vamos ao passo a passo. Vocês vão precisar de uma garrafa pet que seja lisa assim e vou passar o primer agora. Eu estou usando uma garrafa de 3 litros. Você pode estar usando de 2 litros, 1 litro e meio, desde que seja lisa assim. Aí eu passei o primer, depois eu fui passear a tinta PVA branca por toda a garrafa para que tampe todas as imperfeições que tiver a garrafa. Depois eu peguei uma canetinha de CD, sabe aquelas canetinhas que a gente risca no CD? E fiz o desenho que eu quis da minha boneca. Porque assim facilita mais a pintura. Depois vocês vão entender porque eu já fiz o desenho antes. Mas se você quiser pode estar fazendo depois também. Mas faça o olho e a boca. Não tinha necessidade de fazer os cílios, mas eu fiz, né? Aí eu fiz a sobrancelha também. Desenhei o olho, a sobrancelha. É muito fácil de fazer essa bonequinha. E fica muito bonitinha também para você estar decorando sua caneta. Faça bem bonitinho aí do seu jeito. Se você quiser estar fazendo outro tipo de desenho, você pode estar fazendo também. Aí você vai fazer uma bolinha, porque aí que você vai puxar essa colinha. Vai fazer a boca ao redor desse círculo que você fez. Aí. E vai recortar onde você fez o círculo. De preferência com uma tesourinha pequena. Dessas pequenininhas assim. Que tem a pontinha fina. É melhor para você estar recortando assim. Aí em cima também eu recortei, tá gente? Mas eu recortei com a faca quente. Eu recortei lá em cima para eu estar colocando a sacolinha. Aí eu pintei o rostinho da boneca com a tinta pêssego. Você pode estar pintando de outra cor também. Assim você queira. Pode estar pintando de marronzinha também. Vai ficar muito bonitinho. Aí eu pintei. Vai facilitar mais quando eu for desenhar novamente. Quando eu fiz o desenho aí. Aí eu pintei o rostinho com a tinta pêssego. E a boca com a tinta pink. Rosa pink. PVA, tá gente? Estou usando a tinta PVA da Glitter. Vou pintar a boca. Os olhos da cor que você quiser também. Eu estou pintando com o verde e maçã verde da Glitter. Em cima eu fiz tipo um chapéuzinho. Você pode estar pintando de preto ali também. Para ser o cabelo da boneca. Aí o nariz eu sujei o pincel com a tinta marrom. E fiz assim ó. Tipo uma meia lua com o pincel meio umedecido. Aí eu fui puxando assim. E fiz o nariz dela. Esfumei ali. Fica o nariz mais delicado. Se você quiser também. Não precisa estar fazendo o nariz assim não. Você pode estar fazendo do seu jeito também. O narizinho. Aí em cima eu estou terminando a pintura da touca. Que eu fiz. Como se ela estivesse usando um turbante. Aí com a tinta marcador para ceder. Vou delinear depois que a tinta secar. Vou delinear todo o desenho. É bem simples e fácil de fazer. Não tem segredo. Se você quiser também. Pode estar delineando com aquele pincel fininho. Que é o line. Aí faço os cílios novamente. Fica bem melhor depois que você fizer o desenho. Depois que você pintar. Fica bem melhor depois. Para você só estar cobrindo o desenho. Aí você vai arrumar as sobrancelhas. Agora vamos fazer o brinco da nossa boneca. Você vai fazer assim com a massa de biscuit. Vai fazer uma bolinha. E vai fazer assim. Vai deixar secar. Depois de seco. Você pinta. Da cor que você quiser. Faça dois. Aí eu fiz assim. Fiz umas bolinhas assim. Poar. No brinco. E reservei. Fiz umas florzinhas. Aí. A touca dela. Fiz as florzinhas. Agora estou pingando a tinta amarelinha. Nos pestilhos das nossas florzinhas. Aí eu peguei o ferrinho quente. E furei ali. Para eu estar colocando um arame. Se você não quiser também. Pode estar colocando a argola. Tá gente. Ali para você estar colocando pano de prato. Furei ali atrás também. Porque eu vou precisar para colocar na parede. Depois fiz dois furiosos. Ali ó. Dois furinhos. Coloquei o arame. Mas se vocês quiser também. Pode estar colocando. Aquelas argolas. Umas argolas grandes que tem. Colocar ali. Só você furar com um ferro quente. Ou com uma faca quente também. Fica bem legal. Aí eu fiz com arame mesmo. Assim eu gostei do resultado. Ali também eu coloquei o arame. E tortei a ponta. Para que fique melhor. Para você colocar ali. Lembrando que em cima também. Você vai furar. Tá gente. Você vai abrir o buraco. Para você estar colocando a sacolinha. Aí com a cola universal. Você vai colar o brinco. Ou seja. Com a cola super bonde. Sabe? Aquela conhecida. A cola super bonde. Você vai colar o brinco assim ó. Fica bem legal. Eu gostei do resultado. Aí eu fui. Coloquei. Esse lacinho aí. Que eu fiz com o Juta. Colei as flores da minha amiga Rose Franco. Que eu já falei aqui. Para vocês. Muito legal essas florzinhas. Tá gente. Você faz muita decoração com elas. E aí ficou assim ó. Minha bonequinha. Depois se você quiser. Olha só. Aí você vai colocar a sacolinha. Tá vendo? Onde eu falei que você tem que abrir com uma faquinha. Quente. Se você quiser. Você pode estar colocando os brinquinhos também. É. Que você tiver aí na sua casa. E a bonequinha ficou assim gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Não se esqueça de curtir. Compartilhar. E se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.